Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês o hino em violão dedilhado, divino companheiro, no tom de Ré maior. Eu vou tocar aqui e depois vou passar lentamente para mostrar os acordes e as notas que estou tocando. Então vai ficar assim. Então vai ficar assim. Então agora eu vou explicar, meus amigos, como ficam esses acordes, essas notas tocadas aqui. Vamos fazer aqui primeiro o acorde de Ré e começar aqui na corda Sol. Vou tocar a corda Sol, corda Ré, que é o baixo, a tônica do acorde. E vai fazer o dedilhado aqui. Aqui eu fiz Ré com o nona. Tirei esse dedo aqui. Voltei para o Ré. Agora eu puxei aqui para trás e voltei aqui. É o Ré para trás. Ré para trás. Voltei o Ré aqui. Falei fazer Ré com o nona e fiz Ré com o quarto aqui. Ré com o quarto. O Ré de novo e o Mi menor. Fazendo o dedilhado. Aqui eu faço um baixo aqui no Mi menor. E faço o Lá maior. Aqui no Lá maior eu faço o outro dedilhado. Faz o Ré com o quarto, né? Lá com o quarto aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, pestaninha. Pegar a casa 5 aqui na primeira corda. 5 e 2, né? 5 e casa 3, ó. Agora a segunda corda e a quinta casa também, ó. Voltei aqui na primeira corda e faço o Ré de novo. Então, ficou assim essa parte, ó. Agora, ó. Ré com o nona, ó. Então, aqui eu fiz um slide, ó. Daqui dessa segunda corda eu venho aqui pra casa 7, ó. E faço a pestaninha na casa 5. Ó. Junto com a corda Ré aqui, ó. Pego a casa 7 aqui na primeira corda. Tiro o dedo e faço o Sol aqui, ó. Faço o dedilhado. Agora eu tiro o dedo aqui e faço o Sol menor com sétima, né? Então ficou, ó. E vem no Ré de novo. Ré com quarta. Lá com sétima. Pega aqui, ó. Ó. Faz o Ré aqui, ó. Agora isso aqui, ó. O Ré aqui. A pestaninha na casa 9. A pestaninha na casa 7. Agora faz o Lá, ó. E o Sol. Pode tirar até esses dedos aqui, ó. Fazer o Lá sem esses dois dedos aqui, ó. Você vai pressionar aqui, ó. Pega aqui na casa 5. Dedo 2 na corda Sol. Na casa 6, ó. Vem pra casa 3 aqui, ó. Vem na casa 2, né? Lá, Sol de novo. E Ré. Agora essa nota aqui, ó. Ré. Dó sustenido. Assim. Então vai fazer o Lá, ó. Agora vai fazer de novo, ó. Voltou aqui naquele mesmo lugar. Sol. Sol menor. Sétimo. Casa 5 na primeira, né? Ré. Ré com quarta. Ré. Vamos lá. Sétimo. Bom, casa terceira aqui na primeira corda, né? Ré de novo. Junto na corda Ré e quadra Cica. Casa 5 na primeira. E aqui um Ré aqui embaixo, aqui, ó. Aqui em cima, né? Casa 10 e 11. Então é isso aí. Espero que gostaram da aula e até o próximo vídeo. E aí um...